Nesse Código Tributário, se ele for aprovado, nós teremos não apenas os imóveis de até R$ 60 mil, mas ampliamos para até R$ 100 mil, valor venal, desses imóveis. Então, são muitos imóveis que teremos aí a isenção do imposto. Na redução, vamos falar, por exemplo, do Madre Germana. O setor Madre Germana, nós teremos uma redução, 74% dos imóveis terão redução do IPTU. Veracruz, por exemplo, será uma redução de 39% de imóveis. Ou seja, isso são mais de 3 mil imóveis só na região do setor Veracruz. Então, é só para você ter uma ideia, e os telespectadores têm uma ideia, os locais que serão mais readequados, no caso, a questão da isenção e como também da redução dos impostos. Vamos dar um exemplo aqui da Aldeia do Vale que você colocou e o Vale dos Sonhos. Estão na mesma zona e o valor de percentual... O Vale dos Sonhos é um bairro pequenininho lá do lado. Ao lado, ao lado, é só atravessar a BR e está no Vale dos Sonhos. As pessoas que estão no Vale dos Sonhos, elas têm o mesmo percentual do IPTU do que estão morando dentro do condomínio Aldeia do Vale. Então, aí nós chamamos de injustiça social. Não é nem injustiça fiscal, isso é uma injustiça social. E dentro, quem está dentro do condomínio Aldeia do Vale, claro, existem vários imóveis, vários tamanhos de imóveis. Lá existem imóveis de alto padrão, mas temos imóveis pequenos, imóveis maiores. Então, isso será calculado pela medição do imóvel, é claro, e o valor venal do seu imóvel. Quem tem condições de morar no imóvel mais caro no valor venal, é óbvio que ele vai pagar mais caro pelo seu IPTU. A arrecadação da prefeitura, que muitas pessoas pensam que a prefeitura arrecada e vive apenas de IPTU. Não, a prefeitura, o município vive de outros também, outros impostos, ISS. O próprio governo tem alguns impostos, como o ICMS, que também é dividido com os municípios. É importante lembrar isso. E essa questão de as pessoas acharem que o município vive apenas a base de IPTU é um engano. Por isso, quando nós falamos de redução de taxa de IPTU, nós não estamos aqui falando que a prefeitura estará perdendo. Não, pelo contrário. Além de fazermos justiça social, nós estaremos mantendo a mesma qualidade de serviço para as pessoas e a prefeitura estará recebendo da mesma forma, a mesma quantidade de valor. É destinado em todos os sentidos. Saúde, educação, adequação de ruas, infraestrutura. Tudo isso é voltado com a base calculada do IPTU. Tem que pleitear essa isenção ou a prefeitura... É automático. É automático. A prefeitura já tem esse sistema que acompanha todos os valores venais, como foi o caso do IPTU social. Nós tivemos como acompanhar isso. Então, eles estarão automaticamente recebendo uma informação, o imóvel deles está isendo do IPTU, como fizemos. Inclusive, tivemos a oportunidade de poder entregar a alguns moradores, como foi Madre Germana e outros locais, fui entregar pessoalmente o boleto do IPTU na altura que nós lançamos o IPTU social, dizendo que aquele imóvel estava ligado à isenção que eles teriam a partir daquele ano. E vão continuar tendo, porque agora aprovado esse código, com certeza vão continuar tendo a isenção.